Pessoal, vamos falar sobre o touro que colocaram lá na Bolsa de Valores de São Paulo, que já virou um enorme sucesso. O pessoal da esquerda amou o touro. Essa notícia foi sugerida por Agora Já Era, Kevin Araújo, Peter Perdeu 4 mil Créditos Sociais Agora, Chato Eu Sou, Ho Ho Ho, Feliz Natal, Tururu, Naruto Triste, Cripto, Duke Silver. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois é, o touro na Bolsa de Valores de São Paulo fez um sucesso muito grande lá em São Paulo, como era de se esperar. Eu contei para vocês a história, toda a simbologia, por que o touro representa um mercado com aumento de valor, as pessoas comprando mais ações e coisa e tal, uma expansão da economia, como é uma mensagem positiva, coisa e tal. E, lógico, isso foi encarado exatamente dessa forma. A esquerda foi lá e começou a fazer um monte de protesto. No primeiro dia teve o primeiro protesto. O pessoal pegou e colou uns cartazes sobre fome aqui, não sei o que lá. Aí, no segundo dia, teve o segundo protesto. Eles picharam alguma coisa aqui, taxaram os ricos, acho que é isso, taxar os ricos. Tem mais alguma coisa pichada aqui que não dá para ler direito. Segundo protesto. E aí, à noite do segundo dia, teve o terceiro protesto. O pessoal fez um churrasquinho, não sei o que lá, para dizer que o touro simboliza o progresso e a economia melhorando, mas essa não é a verdade? Eu não entendi. A verdade é que aumentou o número de pessoas morando na rua. Tá, mas o touro simboliza o progresso. Não quer dizer que o progresso está acontecendo agora, né? Continua sendo um símbolo de progresso. Mas, enfim, vamos ao assunto que interessa. O pessoal da esquerda amou a estátua. Já estão fazendo protestos diários. Já deve ter fila lá do pessoal esquerdista para fazer protesto no touro aqui da Bolsa de Valores de São Paulo. O que, aliás, diga-se de passagem, é muito comum também lá nos Estados Unidos, né? E, bom, por que o pessoal está fazendo tanto protesto assim com o negócio que, cara, é uma estátua. Pô, é uma estátua bacana, legal, coisa e tal. Ah, mas simboliza o capitalismo e coisa e tal. Bem, tem duas coisas nisso daí, tá? Tem uma coisa que é um recado político muito direto hoje em dia, que é o pessoal que é contra Bolsonaro não quer deixar transparecer, por mais levemente que seja, que a economia está bem. Que as bolsas de valores estão subindo, estão no valor alto. Ah, perdeu algum valor, subiu, caiu, voltou de novo. O fato é que eles querem te vender a ideia de que o mercado está uma tragédia completa, que a economia está uma tragédia completa. O que não é verdade. É lógico que está com muita dificuldade, em função do fique em casa, a economia a gente vê depois, né? A culpa é desse pessoal. Mas o fato é que não está mal, não. Então, para o pessoal da esquerda, é muito ruim qualquer coisa que lembre as pessoas que o mercado está bem, que as coisas estão funcionando. Então, daí, isso é um dos motivos pelos quais o pessoal está brigando com o touro, está fazendo protestos diários lá e vão continuar fazendo protestos lá o tempo todo. O outro motivo é o mais comum, é o mais atemporal, digamos assim, né? É a eterna fonte de inspiração da esquerda mundial. A esquerda é movida pela inveja. A gente falou sobre isso no nosso vídeo lá no canal Ancapsu Clássica, o vídeo chamado Meritocracia Existe, em que justamente a gente explica que o problema da esquerda nunca foi acabar com a pobreza ou melhorar as condições humanas. Não, eles não querem nada disso. O problema da esquerda é a inveja. E isso fica claro quando você vê que eles brigam muito quando a Bolsa de Valores está tendo lucros, né? O cara falando aqui, não, porque o pessoal... A gente está passando fome aqui, não sei o que lá, e a Bolsa está tendo lucro. Meu amigo, olha só. Primeiro que passando fome, vocês não estão, né? O pessoal está fazendo um churrasquinho bem legal aqui. Outra coisa. O fato do pessoal da Bolsa de Valores ganhar dinheiro não quer dizer que você perca, não, tá? Eles podem ganhar dinheiro e você ficar do jeito que você está. Não muda nada. A Bolsa de Valores, ela é um lugar em que se cria muito valor, porque justamente é um lugar em que se ajusta preços, ajusta expectativas, se aloca recursos escassos, né? Lembra aquela questão lá do cálculo econômico e coisa e tal? Você fazer esse cálculo em cima de empresas, do valor da própria empresa, é uma coisa muito relevante, justamente porque mostra para onde está a necessidade humana, o que as pessoas estão querendo naquele momento, onde devem ser alocados os recursos escassos. Isso é um valor essencial para a sociedade humana como um todo, e lógico que as pessoas ganham dinheiro com isso. Essa é a proposta do capitalismo, né? Você atuando de forma inteligente, você ganha dinheiro. A proposta do livre mercado, do capitalismo, nunca foi fazer todas as pessoas ficarem ricas. É impossível isso. As pessoas são desiguais. Sempre vai haver desigualdade. No final das contas, essa desigualdade é até piorada pelo governo, pelo socialismo. Mas ela vai ser naturalmente, vai acontecer desigualdade também. O fato é, o livre mercado, o capitalismo, premiam quem faz alguma coisa para atender uma necessidade humana. Então, se as pessoas querem comprar, sei lá, iPhone, e o Steve Jobs inventou o iPhone, ele atendeu uma necessidade humana. E, com isso, ganhou muito dinheiro e está muito certo. Uma coisa excelente. Repara, como esse comportamento existe no mercado, a tendência é a sociedade sempre melhorar. Porque vai surgir, você ganha dinheiro atendendo uma necessidade humana. Isso significa que cada vez mais necessidades humanas vão sendo atendidas. E é por isso que o mercado livre, o capitalismo, sempre melhora as condições de vida da população. Repara, telefonia aqui no Brasil. Enquanto era estatal, era um lixo completo. Para você ter telefone, você pagava uma fortuna para ter um telefone. Hoje em dia, ainda é ruim por conta do oligopólio, da regulamentação estatal. Mas repara como já evoluiu muito, meramente por passar para a organização privada. A empresa quer ganhar dinheiro dando telefone. Ela não tem interesse em reter linha telefônica. Hoje em dia, você compra linha telefônica por 5 reais no camelô. Então, no final das contas, é isso. Atender necessidades humanas é o que faz o capitalismo ser uma coisa positiva. O socialismo, por outro lado, foca na inveja. Caramba, como pode aquele cara lá ter tanto dinheiro na bolsa e eu não ter aqui nada? Ter que comer um churrasquinho aqui na rua? Meu amigo, se você atender uma necessidade humana, você também vai ganhar dinheiro. Veja, é atender uma necessidade das outras pessoas, não uma necessidade sua. Está cheio de socialista que fala assim, Ah, mas eu sou um produtor cultural muito positivo e coisa e tal. Amigo, se não tem público para o seu produto, você não está atendendo uma necessidade da sociedade. Você tem que buscar alguma coisa que a sociedade queira e fornecer aquilo. Isso é o segredo da coisa. Mas, no final das contas, é sempre muito mais fácil apelar para a inveja. A inveja é um sentimento natural humano. Você vê outras pessoas com muito dinheiro, com muita coisa, e fala, poxa, caramba, que maldade, o cara podia dar um pouquinho para mim, né? Caramba, só que é aquele negócio. Não é assim que funciona para melhorar a qualidade de todas as pessoas. As pessoas, para melhorar a sua própria qualidade, elas têm que buscar atender necessidade de outras pessoas. Isso é a mola fundamental da sociedade. E o fato desse touro ter chamado tanta atenção de esquerdista mostra que ele é um símbolo muito bem conhecido mesmo. O pessoal se amarrou, né? É lógico, o Boulos está querendo aparecer aqui, dizendo que estão com ação para cancelarem o touro, tirar o touro dali, porque o espaço público foi utilizado indevidamente. Isso aqui só mostra como é que a justiça virou mesmo um braço da esquerda, né? Mas eu não acredito que ele ganhe essa causa, muito menos que ele tenha real interesse nisso. A esquerda está se amarrando aqui, o pessoal se divertindo pra caramba. Continue assim. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.